Olá queridos irmãos, aqui é o Pastor Paulo Júnior, estou aqui para fazer a você um extraordinário convite. Nós estamos a pouco menos de três meses da conferência Old School e se você ainda não fez a sua inscrição, eu peço que você faça urgentemente antes que as inscrições se esgotem e também faça a sua reserva de hotel aqui na cidade ou na região. É uma conferência imperdível, você não pode perder, vão estar entre nós os melhores pregadores do Brasil e do mundo falando sobre o tema a igreja. Em um tempo onde a igreja está tão desacreditada, esse tema veio em hora oportuna. A conferência vai do dia 6 ao dia 9, são quatro dias de conferência, com quatro palestras por dia e pregações maravilhosas. Se você não fez a sua inscrição, faça pelo site conferenciaoldschool.com.br. Mais detalhes de hospedagem, os horários e como se inscrever aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos agora passar o vídeo da conferência e você vai poder ver e assistir o conteúdo da conferência. Aguardo você aqui na cidade franca, interior de São Paulo. Faça sua inscrição imediatamente. Um forte abraço. Vamos para o vídeo. Em dias em que muitos adoram no altar do pragmatismo, a igreja se encontra em extrema necessidade de uma visão bíblica de si mesma e de seu propósito. Precisamos de uma mensagem concisa, sóbria e esclarecedora para uma geração que precisa de uma reforma eclesiológica. Temos que lembrar que as verdades profundas e permanentes das Escrituras são suficientes para sustentar a noiva de Cristo em cada época. Conferência Old School 2023 O tema desse ano será a igreja. Os preletores desse ano serão Tanto a fé nos eixos de esperança de algo fantástico que confere significado à nossa vida e à nossa morte. Cristo nos aguarda. Augustus Nicodemos Na morte e na ressurreição de Cristo, Deus nos uniu ao Seu Filho de forma que Ele é o nosso representante. A história de Cristo é a nossa. A morte dEle é a nossa. A ressurreição dEle é a nossa. Jeffrey Johnson Hoje você deve abandonar os seus pecados. Hoje você deve se arrepender. Hoje você deve depositar a fé em Cristo. Hoje você deve depositar a fé em Cristo. Não importa quem você é, sentindo aqui ou ouvindo online, Jesus Cristo te chama para vir a Ele. Não importa quem você é, se você está sentado aqui fisicamente ou vendo online, Jesus te chama pessoalmente. Paulo Júnior Diante desse florescer de engano, dessa profecia de Jesus que está se cumprindo e que vai aumentar, devemos então, como pastores, teólogos, ministros, preparar a igreja para enfrentar o engano religioso. E Henshworth Jonas Eu vou restar, não em meus atingimentos, mas em Sua atuação. Eu vou restar, não em meu amor por Ele, mas no fato de que Ele primeiro me amou. Eu vou restar, não em meu conhecimento de Ele, mas no conhecimento que Ele teve de mim, mesmo antes da fundação do mundo. A conferência será realizada do dia 6 ao dia 9 de julho, na cidade de Franca, São Paulo. Faça agora mesmo a sua inscrição em nosso site, conferenciaoldschool.com.br A conferência será realizada do dia 6 ao dia 9 de julho, na cidade de Franca, São Paulo.